Malta do asso, como é que é? Espero que esteja tudo bem convosco. Muitos de vocês, e já há bastante tempo, me têm perguntado quais são os equipamentos que eu uso para filmar. Para eu fazer um vídeo é mostrar todos os equipamentos que tenho, desde câmaras, desde tripés, desde acessórios, para vos mostrar como é que eu faço os meus vídeos em termos de equipamento, o que é que eu tenho. Não tinha tido oportunidade, mas agora cá vai. Isto é o material que eu uso para filmar. Está aqui tudo. Lembrando, tem uma linha Prozzi, já sabem, Yuri 10, 10% de desconto, tem malinhas, suplementos, tudo. Lembrando que a câmera que eu estou a filmar é um destes equipamentos. Falta aqui porque está a ser usada. É uma GoPro 4 Silver e é basicamente a minha câmera principal. Gosto bastante da GoPro, tem uma imagem espetacular, um som top e gosto bastante da GoPro 4 Silver. Até gosto mais do som da 4 do que da 5, mas isso é um gosto pessoal. Começando em acessórios. Para a GoPro tenho o género deste gorro para fazer as filmagens de exterior para que não faça muito ruído de som. Vou-vos mostrar aqui noutra câmera como é que fica. Esta não é uma GoPro, mas este acessório também dá nela. Fica assim um género de gorro e em passagens ou mesmo fora do carro o vento fica mais disfarçado. Tenho uma e tenho aqui outra suplente que às vezes a gente está a colocar e rasga. Não vê a mim aqui, já está a querer rasgar. Como tal, tenho duas, tenho já aqui uma, uma suplente. Já que estava a mexer nesta câmera, aqui está mais uma. É uma SJ6, já tem estabilizador. É muito porreira para as passagens, para ir a filmar com a câmera assim na mão. A imagem não fica tremida, mesmo na própria câmera. Lembrando que a GoPro não tem estabilizador e esta tem. Depois, tenho aqui uma género de ventosa de três patas. Cuso também bastante para as filmagens de exterior do carro. Por exemplo, não. Três apoios é sempre melhor que um. Depois, fiz-lhe aqui uns acrescentes. Ele não traz tantos de origem. Eu adquiri mais para, por exemplo, quando o filme aqui no teto de abrir ficar mais baixo e ter uma melhor visibilidade aqui de ângulo de carro. ter uma melhor abertura de ângulo para conseguir apanhar mais cenas. Fica mais a baixo, apanha mais cenas. Mas o que é que eu tenho? Tenho aqui uma Sony DSC-TX30 que eu uso basicamente para filmar os carros a passar. Esta câmera não faz 60 frames, nem 120 frames como as GoPros, mas faz apenas 30, mas é 1080 na mesma e tem um som espetacular. Até melhor que a GoPro. Uso muito esta para as filmagens dos carros quando eles estão a passar. Depois, tenho aqui mais o quê? Este é um estabilizador que eu uso para a GoPro. Depois na descrição vou deixar os links disto tudo. Se bem que eu acho que tenho vídeo de cada coisa em separado. É um estabilizador que eu tenho para a GoPro. Agora ele está sem carga e não convém ligar sem a GoPro aqui que ele fica todo maluco a querer estabilizar. Basicamente a gente coloca aqui a GoPro e qualquer que seja o movimento ele fica muito mais suave, não faz aquelas alterações malucas. Também é um acessório muito fixe. Dá-me bastante jeito. Até para os vlogs e tal, se formos usar a GoPro. Se for a SJ, não é necessário. Se for a GoPro, é necessário isto porque a GoPro não tem estabilizador. Mas o que é que eu tenho? Tenho aqui os respectivos tapa matrículas que eu tenho que fazer com o logotipo do meu canal que ainda não tive tempo. Portanto, eu os vídeos tapo sempre as matrículas sempre que as pessoas querem. Tenho aqui uns adesivos que às vezes faz falta para prender câmaras, para prender melhor as ventosas. Às vezes ponho a ventosa e ainda ponho a fita. Às vezes os carros têm muita velocidade. E convém. Tenho aqui duas fitazinhas. Mas o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui... Ah, uso este telefone. É um Samsung que eu tinha lá velho. Faz 1080p, é suficiente. E eu uso este telefone para as filmagens noturnas. Não é que eu filme muita coisa à noite, mas os telefones à noite filmam melhor que as GoPros, e que a SJC, etc. Este telefone filma muito bem à noite e como tal, uso este telefone para essas filmagens. Vocês podem ver no vídeo que eu fiz do encontro dos ondas do Vlat, do Ruben. Foi com este telefone que eu filmei praticamente tudo. Que uso depois? O telefone uso neste estabilizador, que é exatamente a mesma função que o da GoPro, só que é para telefone. Colocas aqui o telefone e ele faz de estabilizador, conseguimos fazer aquelas passagens. passagens, também tenho este estabilizador para o telefone. Eu vou pôr tudo aqui no chão, depois já arrumo tudo bem arrumadinho. Mas, o que é que eu tenho mais? Tenho aqui um, uso também este tripé da Vorten. Lá está, para segurar. Não há bem na tara de tirar, que vocês sabem o que é um tripé. Lá está, para os carros, quando estão a passar, a gente fazer aquelas passagemzinhas, assim se mude, altos e baixos, etc. Também uso este tripé da Vorten, também foi comprado na Vorten. Se eu conseguir o link, também coloco na descrição. Depois, outros assórioszinhos que eu uso mais. Pá, uso esta câmara, com mais esta ventosa, que é, basicamente, para as filmagens de rua. É uma câmara mais barata, é daquelas baratinhas, que uso para as filmagens de rua, que se cair e lhe passarem por cima, o estrago não é tão grande. Na respectiva caixa, e com uma ventosa. Depois aqui, pá, tenho um microfone externo, para a SJ6. Está sem projeito, tem aquela respectiva esponja, para não se ouvir o ruído. Tenho aqui, as caixas da GoPro. O que é que eu tenho mais? Tenho aqui, um carregador de bateria externo, para a GoPro, que eu tenho alguns para aqui, outra bateria da GoPro. Aqui está, outra bateria da Sony. Outra bateria da câmara Chinook. Outra bateria da GoPro. Tenho sempre baterias extras. Tenho aqui mais, uma Powerbank pequena, e tenho uma grande, mas esqueci-me em casa, aqueles boosters grandes, também tenho um. mas tenho sempre esta pequena, só no caso. Também não me ocupa espaço. Tenho aqui mais, uma caixa de tanque, e depois é os cabos, e coisas que faz jeito, para carregar e descarregar, os ficheiros. Malta, basicamente, é este meu equipamento, que eu uso para gravar, os carros. em volta e meia, peço ainda ao meu pai, outra câmara destas, que o meu pai tem mais uma, quando precisa, assim, de fazer mais um ângulo, leve quatro câmaras, quando não, uso apenas estas, estas três. Espero que tenham curtido, se vos deu ideias, para arrancar um canal, para fazer algo semelhante, ou mesmo que já tenham um canal, se tiraram daqui, alguma ideia, caixa útil para vocês, bacana, é por isso que a gente, estamos cá. Malta, fiquem bem, grande abraço, na descrição vou tentar deixar estes links, está as plataformas, que eu uso, o Patreon, o Paypal, o Instagram, o Facebook, etc, está também os links dos sites, que eu tenho de desconto, Banggood, Gearbest, Prozis, etc, é bom para mim, é bom para vocês, e toda a gente ganha. Malta, fiquem bem, grande abraço, e ganda gás, é isto que eu uso para filmar, hehehe.